Tudo bom com vocês? Put your head on my shoulder No vídeo de hoje eu vou trazer um vlog pra vocês da minha rotina aí do dia de hoje e tal Acabei de acordar, tô bem feia, tô com a voz bem rouca A única coisa que eu fiz mesmo, gente, juro pra vocês que eu acabei de acordar, gente A única coisa que eu fiz foi tirar minha toca mesmo, que eu uso pra dormir, né? Pra não assustar vocês Aí eu tirei Mas enfim, gente, é isso, hoje é sexta-feira, dia 27 de agosto de 2021 E é isso, eu vou gravar pra vocês o meu dia, espero que vocês gostem Gente, a iluminação tá bem ruim porque são sete e meia da manhã Vou fazer meu xixizinho matinal Não vou tomar café agora, gente Ai, eu não sou muito de comer de manhã, sabe? Eu não gosto Não sei nem se eu vou comer alguma coisa, só vou fazer um xixi mesmo E aí, gente, olha a minha cama No caso é isso aqui que tá no chão Tá bagunçada porque eu acabei de acordar, tá? Olha, isso tá aqui no chão porque quebrou no caso mesmo, né, gente? É isso, uma pena, quem quiser me enviar aí pode estar mandando São nove horas agora, gente, faz duas horas que eu acordei Eu tô indo comer alguma coisa agora Mentira que não é nem comer, né? Eu só tomo um chocolatado de manhã Não tenho costume de comer, gente Eu não gosto de comer de manhã Não gosto Eu tomo meu chocolatado mesmo porque eu não vivo sem, entendeu? Mas, tipo, por mim eu ficava sem comer e só almoçava Não ligo Tô aqui na rua esperando uma pessoa, gente Será que vocês adivinham quem é que tá chegando aqui? Facinho, hein? Quem assistiu o canal, facinho Olá, gente, olá Ih, a qualidade foi pro saco, hein? Olá, gente! Olá, vamos aqui Ó, uma cocotinha Veio dez horas da manhã me ver, gente Não, me diga, eu vim trabalhar Mas você veio me ver? O que ele tá fazendo aqui se ele não vai me ver? É eu, hein? Nossa, tá com a cabeça na minha frente Tá tão lindo! E olha quem tá aqui, gente Laura, fala oi Oi Tudo bem? Ficou bravo do nada, gente Ela é muito bipolar, ó Tá brava ou tô feliz? Tá feliz? Ele tá com cara de bravo, amor Olha, tá com cara de bravo Você tá imitando ele? Hum Eita, eita, eita Ih, gente, surtou Quem fez isso aqui? Quem fez isso? Foi você? Não, foi você, a Laura Que passou da none É, foi você Ó, tá vendo como foi ela lá? Foi assim mesmo que ela fez Ela tá ensinando como é que ela fez, gente Cara, isso aqui é tão difícil de sair Que vocês não tão entendendo Eu acho que eu tenho cara de palhaça pra ela Só pode Só pode Vamos lá Gente Ela falou pra mim que ia limpar Amor Não limpa isso aqui, amor Não é assim que limpa Estamos indo no mercado, gente O beijãoinho na minha casa Aí eu tava chorando, né? É, é Explica a situação aí Calma, eu tava chorando Porque eu não tava gostando do vídeo Que eu tô gravando hoje Porque, gente, meu dia inteiro Cara, deu dois minutos Esse vídeo Aí eu fiquei muito triste Porque eu tô tentando gravar Pro Instagram desde ontem Só não chora de novo Eu te agradei de ontem Pro canal chora E ela tá de TPM ainda E não tá dando certo Aí ele falou Então vamos lá que eu vou te comprar um chocolate Só que se você parar de chorar Aí eu parei Aí ela tá tentando parar de chorar Ai, que vergonha, gente Mas não tá dando certo, não Tá dando certo, não Nossa, meu olho tá desce Três minutos aí, já deu Três minutos Ah, deu três minutos Já tá bom, né? Tá bom Eu vou gravando o caminho inteiro Ah, não, eu acredito nisso Pode parar Bem linda TPMizada Mano, ela fica muito chata, velho Muito chata Chata demais Olha ali, ó A cara de choro dela Eu vou bater um papo com você Ah, B, grava direito Você tá gravando só Como que é assim? É assim Eu tô com a vida difícil Tá O bagulho ficou todo preto, né? Quem tá gravando ela agora Que eu não sei gravar Eu vou explicar a situação Tava lá trabalhando de boa Na bikezola Descer na rua Cadê o freio? Caiu a partilha agora Vou ter que comprar outra partilha Gostar 60 contas Pra trocar uma partilha Tava zoada Que esse ano Eu não vou conseguir trabalhar Que avião, helicóptero Helicóptero Tá drogada, hein? Tá vendo, gente? Tem que namorar sim Ele viu que eu tava triste Vem aqui ficar conversando com vocês Pra ter vídeo, entendeu? Não, não vem aqui por isso não Eu vim porque eu não tô conseguindo trabalhar Ai, gente Então esquece que eu falei Cheguei na sua casa Aí você foi gravar o vídeo Aí você Ah, ele veio me ver Aí eu Não, eu vim trabalhar Agora que tá voltando Você fala, ah, gente, ele veio pra cá pra falar com você Mas não, vem porque eu não tô conseguindo trabalhar Ai, gente E aí eu vou embora pra ir pro curso Chico, ele tá vindo aqui me ajudar, gente, hein E é isso, tchau, gente Eu e o B é pior que criança quando compra chocolate A gente divide Tem a metadinha que sobra A gente divide no meio pra não ter briga Porque a B é que ela é roubona Então sempre eu tiro logo o negócio Porque senão ela come tudo e não me dá Nem mostrei o lookinho do mercado pra vocês Gente, nada demais, né Mas eu gosto de mostrar porque eu gosto Olha É isso, gente, agora eu vou colocar meu celular pra carregar Que tá 10%, blogueira de merda Que começa um vídeo sem bateria Bom dia, gente Tô continuando o vídeo no outro dia pra vocês Porque ontem não teve nada demais Minha família só veio aqui, a gente ficou conversando E foi isso, entendeu Eu não gosto de gravar muito perto da minha família, não tenho vergonha E também não tinha muito o que gravar Então pra não ficar enchendo vídeo de coisa nada a ver Eu tô continuando hoje Mas enfim, hoje eu acordei com muita fome Porque ontem eu comi muito mal Fiquei tão preocupada em gravar vídeo pra vocês Que eu até chorei de nervoso Que eu nem comi Só assim, gente Quando eu quero fazer uma coisa Uma coisa vai dando errado Sabe, vai dando errado aos poucos assim Aí eu começo a chorar de nervoso Começo a chorar Porque eu tô tentando gravar vídeo pro canal Desde semana passada Tô tentando gravar vídeo pro Instagram Desde semana passada E não tava dando certo Então tava ficando muito chateada Tava muito nervosa A mistura TPM Com o estresse Com tudo aí E pronto Explodi Enfim, vou fazer alguma coisa aqui pra eu comer São oito e meia da manhã Só que hoje tá um dia bem chuvoso Por isso que tá mais escuro Até acendi a luz, gente Normalmente eu nem acendo a luz de manhã, né Mas hoje não tá nem sol Porque tá um dia tão chuvoso Tão gostoso Eu amo o clima Café da manhã, gente Meu achocolatado de sempre, né Que eu tomei ontem também Mostrei pra vocês E um bolo Óbvio que eu não vou comer esse bolo todo, né, gente Ainda vou cortar É que eu coloquei assim pra ficar mais bonito Pra vocês verem Mas só comer esse bolo todo aqui, minha filha Pelo amor de Deus Eu morro ali no chão Só levanto amanhã Vou arrumar aqui a cozinha agora Ainda tenho que fazer as outras coisas fora a cozinha Mas a Laura tá dormindo ainda Tem que esperar a Laura acordar Pra quem não sabe, a Laura é minha irmãzinha Ela tem dois anos No caso, só fazer dois anos no mês que vem E eu cuido dela enquanto minha mãe trabalha Mas enfim, é isso Eu tenho que arrumar ali a mesa Tenho aqui também Hoje eu tô mostrando mais a parte da manhã pra vocês, né, gente Que ontem eu já pulei da manhã pra tarde Depois pra noite E agora tá de manhã de novo Entendeu? Ontem eu nem mostrei muito de manhã Porque ontem meu padrasto tava de folga, né Toda sexta-feira ele fica em casa Então fica meio complicado A gente não gosta de gravar com gente em casa Gosta de gravar sozinha Então por isso que eu nem gravei ontem muito de manhã pra vocês Mas agora eu vou lavar a louça E é isso Já limpei a cozinha Olha quem acordou aqui, gente Não tem problema na cara Essa menina não ia acordar 11 horas da manhã, gente Olha lá Já tá aqui assistindo o desenho dela Tomando café Eu vou encerrar o vídeo por aqui, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Ontem eu mostrei mais uma partezinha da tarde Hoje eu mostrei mais uma partezinha da manhã E como agora vai ficar a mesma coisa que ontem Não quero que o vídeo fique repetitivo Então vou encerrar por aqui Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal se não é inscrito Ativa o sininho das notificações Comenta alguma coisa aqui embaixo Me segue lá no meu Instagram Que eu tô sempre ativa por lá Compartilha um vídeo com algum amigo E é isso, gente Tchau 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 Tchau